Música Música Pai, levanta, vamos dar o solzinho pra ela Música Esse é o ar do matanhar Todo mundo batendo calma, vai incentivar aí, vamos lá Música 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 e aí e aí tem um padre com vergonha e aí tem um padre com vergonha e aí esse é o arraial do matraca eu acho que essa noiva tá toda desgata agora tem um padre com vergonha tem um padre que dança demais parabéns e aí e aí e aí